O canal Petfolia apresenta, Importância da brincadeira para os cachorros, diversão garantida. Mas antes, já inscreva-se no canal, vai deixando aquele like, comente e compartilhe. As brincadeiras são fundamentais para o bem-estar dos cães. É uma atividade que vai além da simples diversão, pois desempenha um papel crucial no desenvolvimento físico, mental e emocional dos pets. Vamos explorar as principais razões pelas quais a brincadeira é tão importante para os cães. Benefícios físicos 1. Exercício A brincadeira ajuda os cães a se exercitarem, mantendo-os em boa forma física e evitando a obesidade. 2. Coordenação Atividades como correr, pular e pegar objetos melhoram a coordenação motora dos cães. 3. Saúde cardiovascular Exercícios regulares promovem uma boa saúde cardiovascular. Benefícios mentais 1. Estimulação mental Jogos que envolvem desafios, como buscar e esconder objetos, estimulam a mente dos cães, prevenindo o tédio e a demência canina. 2. Aprendizado Através da brincadeira, os cães aprendem novas habilidades e comandos, reforçando o treinamento e a obediência. Benefícios emocionais 1. Redução do estresse Brincar ajuda a liberar energia acumulada e a reduzir o estresse e a ansiedade dos cães. 2. Vínculo com o dono A interação durante a brincadeira fortalece o vínculo entre o cão e o dono, promovendo um relacionamento mais saudável e harmonioso. Socialização 1. Interação com outros cães A brincadeira com outros cães ensina habilidades sociais importantes, como compartilhar, esperar a vez e entender limites. 2. Confiança Cães que brincam regularmente são geralmente mais confiantes e menos propensos a desenvolver comportamentos agressivos ou medrosos. Dicas para brincar com seu cão 1. Variedade de brinquedos Ofereça uma variedade de brinquedos para manter o interesse do seu cão. Brinquedos interativos Bolas e frisbeis são ótimas opções. 2. Jogos de busca Atividades de busca são excelentes para gastar energia e estimular a mente do cão. 3. Tempo de qualidade Reserve tempo diário para brincar com seu cão, garantindo que ele receba atenção e se sinta amado. Concluindo, a brincadeira é essencial para garantir que os cães levem uma vida saudável e feliz. Incorporar atividades lúdicas na rotina diária do seu pet trará inúmeros benefícios, tanto para ele quanto para você, fortalecendo o laço entre vocês e contribuindo para o bem-estar geral do animal. Gostou do vídeo? Então, continue acompanhando os conteúdos do canal Petfolia, pois é uma excelente maneira de garantir que você esteja sempre atualizado com as melhores práticas para a saúde e bem-estar do seu animal de estimação. Se tiver perguntas ou dúvidas, não deixe de comentar. Estamos à disposição para te ajudar. Canal Petfolia Sempre te ajudando a cuidar bem do seu amiguinho. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Tchau.